É para não mentalizar desejos muito altos? Ou seja, evitar mentalizar uma quantia em dinheiro muito alta ou imaginar uma casa muito cara? Porque no momento em que eu mentalizar esses desejos grandes, eu vou estar numa vibração muito alta e aí quando voltar pelo princípio do ritmo, eu vou parar na polarização negativa? Olá, espero que esteja maravilhosamente bem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas se você estivesse frente a frente comigo, o que gostaria de saber? E aí nós criamos Gamonal Responde. Você faz as suas perguntas e eu terei o maior prazer em responder. E nós selecionamos aqui algumas perguntas incríveis para poder eu fazer o meu melhor e responder para vocês. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, pode perguntar qualquer coisa que você queira. E me segue no Instagram, Luiz Gamonal. Eu vou ter o maior prazer em receber você lá. Tem muito conteúdo lá, diferente daqui do YouTube. Então já curte aqui, compartilha e segue a gente aqui também. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você receber todos os vídeos, todas as notificações, tá bom? Você disse em uma live que foi atrás de conhecimento, pois não tinha ninguém para lhe mostrar. Mas não tinha ninguém mesmo ou ninguém teve interesse em te mostrar? E se for a segundo caso, no decorrer desse processo, teve vontade de mandar essa pessoa sumir? Apesar de toda excelência? Vamos lá, deixa eu entender a pergunta aqui. No meu caso, se teve, eu não tinha consciência para perceber. Ou seja, para mim não tinha ninguém para me contar sobre essas coisas. Até porque ninguém que eu conheço sabe sobre isso. Ninguém que eu conhecia na época. E eu venho buscando isso desde os 10 anos. Eu conto até no meu livro que a minha mãe me levou a uma psicóloga. De tanto que eu perguntava o que eu ia ser quando crescer, o que eu ia fazer, como que era a vida, como que as coisas aconteciam. E eu fazia tantas perguntas que ela me levou a uma psicóloga para ela poder me ajudar em relação a isso. Então, não teve ninguém mesmo. E se teve, não percebi. Se alguém tentou me ajudar, se alguém tentou me passar conhecimento, eu não estava aberto a conhecer. E se for o segundo caso, no decorrer desse processo, teve vontade de mandar as pessoas? Não, não teve. Não teve isso. Talvez, se tivesse vindo e eu não tivesse consciência, teria mandado a pessoa sumir. Porque a gente, quando não tem consciência, não quer aprender sobre aquilo. Então, às vezes, não adianta também ficar insistindo e ensinar as pessoas que não querem aprender. Porque elas não vão. Não vão absorver. Próxima pergunta. Como ser mais sociável entre amigos, famílias e etc? Às vezes, não tem o assunto. Então, ser sociável faz parte da sua essência, das suas características pessoais. Cada um tem uma. Mas você precisa se conhecer para saber como você é. Mas mesmo que você não seja sociável ou comunicativa, você seja mais introspectiva, introvertida, você não quer dizer que você precise ser assim para o resto da vida. Você precisa se treinar da forma que você quer ser. Ou seja, você define que tipo de pessoa você quer ser e vai treinando isso. No início vai ser extremamente desconfortável. Porque você está saindo da zona de conforto. Ou seja, da zona que você aprendeu. Da forma com que você aprendeu em toda a sua vida. Então, você precisa treinar para que você crie características, crie novas habilidades em você. O que você não tem é só treinar e repetir que você vai ter. Qualquer pessoa pode ser assim, qualquer pessoa pode fazer. É treino. E falta de assunto se resolve com estudo e boas perguntas abertas. O que acontece? Se você não tem assunto é porque você não conhece sobre as coisas. Porque senão, se você conhecesse, você saberia conversar. Quer ver uma coisa? Pega algo que você adora conversar. A gente poderia falar sobre três horas e você não pararia um minuto. Entende? Mas o fato de você não conhecer sobre outras coisas, sobre várias áreas da vida, faz com que você não tenha assunto. E se você ainda não tem assunto, se você está conversando com alguém e ainda não sabe sobre aquilo, faça perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São perguntas que a pessoa não pode responder sim ou não. Ou seja, você gosta disso? A pessoa, sim. Aí acabou o assunto. Sabe daquele vazio? Nunca faça perguntas fechadas. Faça perguntas abertas. Por exemplo, o que você faz da vida? Você gosta de fazer isso com... Você gosta de fazer isso? Ficaria, por exemplo, sim. Mas como foi o seu dia hoje? O que você fez de bom? Me conte como estão os seus planos. O que você quer daqui a cinco anos? Você tem uma visão de vida? Você faz investimento? Quais você faz? Você pode perguntar sobre qualquer área. Sobre espiritualidade, sobre saúde. Como que eu faço para emagrecer? Se a pessoa for magra ou qualquer coisa. Sabe? Você precisa aprender a fazer perguntas. Próxima pergunta. Já são duas na mesma pegada aqui. É para não mentalizar desejos muito altos? Ou seja, evitar mentalizar uma quantia em dinheiro muito alta ou imaginar uma casa muito cara? Porque no momento em que eu mentalizar esses desejos grandes, eu vou estar numa vibração muito alta. E aí, quando voltar pelo princípio do ritmo, eu vou parar na polarização negativa? E a outra pergunta é, estou com medo de ficar feliz para que o pêndulo não vá para o lado negativo. Então, é basicamente a mesma coisa. Vamos lá. Para começar, não existe grande e pequeno para o universo. Não existe sonho grande e sonho pequeno. Uma casa para o universo é o quê? É um grão de areia para você. Entende? Uma casa grande, a maior casa do mundo. Aliás, o universo para Deus, por exemplo, não é nada. É só um piscar de olhos. Entende? O planeta é um grão de areia no universo, gente. Então, não existe essa coisa de muito cara, muito dinheiro, muito alto. Isso é uma percepção sua. É através do seu ponto de vista. O que acontece com essa questão do pêndulo? Eu já fiz um vídeo onde eu explico o pêndulo e muitas pessoas às vezes ficam com dúvida. Não é que o pêndulo vai voltar para te punir. Ah, ficou muito feliz? Então, toma agora. Não é isso. É que se você fica muito feliz, por exemplo, com uma casa, você ficaria muito triste de perdê-la. Agora, eu te pergunto, você acha que o Bill Gates ou Jeff Bezos ou o cara mais rico do mundo ficaria triste, muito triste de perder uma casa? Sabe, seria um processo na vida dele. Seria só mais uma coisa. Seria insignificante. O que é espetacular? O que é incrível? O que é grandioso? É aquilo que você não tem. É aquilo que você não entende. É aquilo que você ainda não compreende. É aquilo que você não tem consciência de ser ou ter. Fora isso, é normal. Você ficaria feliz ou triste ganhando e perdendo um real ou um centavo? Não. Dez reais? É, ficaria assim, tipo, poxa, perder dez reais. Mas para um mendigo perder dez reais? Porra, sabe? É muita coisa para ele. Então, é uma questão de concepção. É uma questão de ponto de vista. Não é que você não possa imaginar. Aliás, você deve imaginar coisas grandiosas. Porque grandioso é para você. O que é grandioso para você não é para o Jeff Bezos. Não é para aquele Musk lá, Elon Musk. Entende? Não é para ele. O que é grande para mim, talvez seja gigantesco para você nesse momento. Ou o que é grande para mim, para o Jeff Bezos ou para o Bill Gates, seja ridículo. Seja insignificante. Os caras têm bilhões. Então, eles compram qualquer coisa no mundo, entendeu? Então, são insignificantes certas coisas. Então, eles não têm mais emoção. O que acontece? Quando você expande a sua consciência, você está mais centrado. Ou seja, você não oscila. Você não vai para o pêndulo em coisas. Vou colocar aqui algo para facilitar. Quando você... Imagina que isso aqui é você, tá? Quando você está oscilando muito. Ou seja, você vai muito feliz e muito triste. Muito feliz. Quer dizer que você, se você veio para cá na felicidade e existem experiências na vida, tudo é experiência. Nada é bom ou ruim. Nada é positivo e negativo. Não é bom e ruim. Negativo é contração e positivo é expansão. Então, você tem a dualidade para poder experienciar tudo. Só que você vai achar que é bom ou ruim através do teu ponto de vista. Ou seja, se você está aqui, no meio é a tua essência, é expansão. A gente sempre... Tudo vibra. O tempo todo está vibrando. Aí você vibra um pouquinho. Estou feliz aqui. Beleza. Quer dizer que aquilo também não te afeta tanto para a negatividade. Se você... Vou pegar uma coisa menor. Isso está me tampando. Se você tem aqui um coça-coça. Já viram isso aqui? De coçar as costas. Se você tem aqui a sua essência. E aqui é o meio. Então, você tem um pêndulo que vai para o positivo e negativo. Quanto mais você expande a sua consciência para cima, menos você vibra. Vou te mostrar aqui pelo cordão, que eu acho que fica mais fácil. Eu gosto de desenhar para que fique fácil o entendimento. Se eu conseguir tirar ele aqui, vai ficar bom. Ai, caramba. Aê. Então, vamos lá. Entendo o seguinte. Imagina que o pêndulo acontece como isso aqui. Como o símbolo da Gamma No Academy. Vamos ver. Imagina que está aqui. Você tem aqui um pêndulo. Ou seja, você vai para lá e vem para cá. Você vai para lá e vem para cá. É assim e assim. Então, se imagina que estivesse nesse ponto. Você pode ir para cá ou no dedão aqui. Quanto mais para cima você vai dessa pirâmide de evolução, você está no meio. A sua essência é no meio. Quanto mais você se expande nessa evolução, mais para cima você está. Ou seja, aqui embaixo, ou seja, lá embaixo na evolução, você oscila muito. Você está em uma espiral aqui o tempo todo de evolução. E aí você vem subindo, você vem subindo. Quanto mais você está subindo, menos você vibra. Menos você oscila. Menos impacto emocional você tem. Menos você fica feliz. Feliz não. Alegre. E menos você fica triste, depressivo. Sabe? Impactado com aquilo. Por quê? Porque felicidade é diferente de alegria. Felicidade é um estado de tranquilidade. É um estado de prazer. Felicidade, êxtase, é estado de empolgação. Sabe? Você fica excitado, todo empolgado, o coração dispara e tal. Quando você está feliz é uma coisa mais tranquila. É uma coisa mais leve. Sabe? Não tem oscilação nenhuma. Então, quando você expande a sua consciência, você não vai nem para o polo positivo demais e nem para o polo negativo demais. Mas você entende que tudo é experiência. Que nada é bom, nada é ruim. As coisas simplesmente são. Legenda por Sônia Ruberti